Bom dia, povo feliz! Amanhecendo o dia aqui nas margens do São Francisco, em Piranhas, Piranhas Velha, Alagoas, e o dia sim, está amanhecendo muito bonito, muitos pássaros cantando, uma sinfonia de pássaros, a cidade quase toda ainda dorme, mas o sol já querendo dar o ar da graça. Está um tempo nublado, uma temperatura bem agradável, e é isso aí, nesse quintal maravilhoso aqui. Embarcando para o passeio aqui na Eco Parque, a trilha do Angico. Tudo preparado aqui para sair mais um passeio de barco, vai lá para a fazenda Angicos, onde ocorreu a morte do Virgulim do seu banco, Lampião, o Rei do Cangácio. E aguardando aqui para poder fazer o passeio no Rio São Francisco, aqui em Piranhas, Alagoas. A galera toda animada aqui, e o Jabuti aguardando a gente bem ali, no estacionamento. Então é isso! Eu acho, eu acho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Estamos chegando na grota do Angico E dá a entender que esse lavado nas pedras aqui é a famosa grota É a formação de um rio Então aqui onde estamos passando provavelmente era o leito dessa grota Angico Um pequeno rio Aqui aparentemente chegamos à grota Sim, chegamos Aqui foi o local do encontro dos policiais com o bando do Lampião Que foi pego de surpresa e foi assassinado Grota do Angico Os cangaceiros Então a minha mãe, ela viu, ela participou da história porque viu E lá em Palmeira, quando dizia Lampião está ali Ela disse que se escondia debaixo da cama Com medo Ela viu essas cabeças É a testemunha que eu tenho para dar Obrigada 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 Nós como bom turista, bem brasileiro, a ritmo de jabuti, somos os últimos A galera toda já estão no rio essa hora toando banho E nós apreciando a paisagem Nós estamos sem pressa agora O guia já foi embora Já botizando Registrando tudo Tudo que a gente pode achar interessante, diferente E aqui tudo é diferente Olha, achou um moco Ali tem um moco Vamos tentar filmar ele Viu como é chique andar na trilha Alguns mocos Bem camufladinho Mocosado Mariuda que está bem ali O tamanho dela Já quase não sei ver Imagina Filma um moco aqui Só se tiver sorte Bicho camufladinho ali Não dá de ver nada Dentre esse secura toda Olha onde a natureza vem brotar Rapaz, impressionante Onde brota a coroa de frade Sob a pedra Coroa aqui no meio do mato Lá embaixo tem outro Tem outro encamufladinho E eles comem a noite E como que a gente descobriu? Nós somos super esperto Cheio de cocô aqui na trilha Esse coroa ele come a noite Então durante o dia ele dorme Fica escondidinho no pé da árvore A noite ele sobe e come Pronto Que é boa agricultura Estamos já bem próximo Ao porto Ao restaurante E aqui está o Chique Chique Deixa eu mostrar para vocês Que é rico Tiago Cardoso Comentou no vídeo O Elcio Oliveira Em todo vídeo Ele fala Vídeo chique E olha o que que é Oi eu chique Ah você Eu sou chique Viu fazendo pose Fazendo pose E aqui está A prova Chique chique É esse cacto aqui Que fica com os braços Tudo aberto Igual o nosso Tava aqui É isso aí gente Chique Estamos finalizando a trilha Aqui da Grota do Angico Onde teve Assassinato de Lampião Na emboscada E então Pronto Voltar para o Jebuti De barco neclado Vamos lá Tava aqui Tava aqui Tava aqui Legenda Adriana Zanotto